Olha a nossa equipe de reportagem acompanhando mais uma ocorrência envolvendo menores aí no mundo do tráfico de drogas onde a polícia militar em patrulhamento pelo bairro Oswaldo Rezende avistaram duas pessoas em instituto suspeita com eles foram localizadas aí seis pedras de craque e aproximadamente 115 reais em dinheiro no celular os dois menores, um de 13 e o outro de 15 anos Estava em patrulhamento pela Raulino Cota Pacheca aí, avistamos os dois menores em instituto suspeito Ao realizar a abordagem aí, eles dispensaram seis pedras de craque no chão Caso aí, então, eles chegaram a relatar pra vocês se estavam vendendo ali no bairro Oswaldo? É, eles acabaram confessando que realmente eles estavam vendendo mesmo Eles fazem o comércio aqui na Meloviana com Monte Carmelo Qual que é o seu envolvimento aí, rapaz? Não tinha nada, não? Não tinha nada, não Não tinha assim parar, não? Não tinha nada, não tinha nada Falar aqui com o menor aqui de 15 anos Quer falar alguma coisa? Onde você arrumou esse dinheiro? Era um menino, ele tava me devendo ali Tava vendendo droga ali no bairro Oswaldo? Não, o menino tava me devendo Olha, eu vou conversar aqui com a mãe, desse menor de 13 anos Vai explicar a situação aí que o filho dela está passando Como é que é? Ele chega em casa? Como é que é a reação? Ele chega em casa por volta de 3 horas da manhã, 4 horas Eu ligo pra ele, eu tô indo, eu tô indo e nada dele chegar No entanto, eu faço tudo por ele Ele não tem o pai, mas eu sou o pai e a mãe dele Já procurei tudo quanto há lugar pra me ajudar Pra me poder ter uma coisa pra internar ele Pra ele sair fora dessas mal companhias Como é que fica o coração da mãe nesse estado? Porque a senhora acabou de ver seu filho aí apreendido É muito triste pra uma mãe ver o trem desse Eu não esperava disso do meu filho O ano passado ele tava muito bem na escola Esse ano não quer estudar Só fica, vai uma vez na semana na escola Tá muito triste pra mim Tá muito triste pra mim